Manhã, de manhã cedo agora, 8h50, chego na rádio, olha que bonito, ela tá magrinha agora, olha só Esse aqui é meu almoço, é um sanduíche com pão integral, hoje tem academia, né? Esse aqui um potinho de laranja, pras 10 horas da manhã E o cortizinho pra tarde, pão de cereal, acho que antes da academia, de repente E clube social integral também, pra tarde Em contrapartida... Quantos quilos tu já perdeu? Um quilo e meio Quanto tempo? Menos de um mês E 5cm de circonferência Ai, é isso, né? Em contrapartida, Joyce Joyce, vai, mostra É, a minha dieta do engorde Mostra, Joyce, agora, mostra Um sonhozinho para de manhã, metade, ó, só metade De mumu De mumu, a Cretina, a Cretina me traz sonho de mumu E um pãozinho de batata com recheio ainda, eu vou descobrir Mas é pra de tarde, assim, tem problema Mas é, a dieta do engorde Levanta, pede pra levar, levanta, jaba Essas jaba, essas gurias que são magras Mas tem que perder uma barriguinha, né? Tem, tem que perder, assim, tem que perder a tapa Não apliquem comigo É magra de ruim, né? Magra de ruim, né? Que coisa bem séria Não, eu quis ir pra depois do almoço Tu viu só? Então é isso aí, são os dois lados Aí é aquela jaba que traz aquelas coisas boas Que fica sentada nessa mesa aqui Que não chegou ainda Aí é a Amandinha que fica aqui também Que tá de regime, não tá ainda E aí depois lá, a Ana Que também comejava das trufas E assim a gente vai, né? E eu já vou embora daqui Porque eu não posso ficar aqui Porque senão eu venho comer Então é isso, né? É isso Então tá, tchau Tchau Tchau, parabéns, viu? Tá te puxando Muito obrigada